Quando a gente ouve pela primeira vez a expressão crise iniciática, você pensa que é aquela primeira crise de depressão que você teve. De fato, a primeira crise de depressão que você teve é a crise iniciática que põe em andamento esse processo de descondicionamento. Isso se você tiver a sorte de encontrar ambientes e pessoas que possam te apontar algo que ajuda realmente no processo de descondicionamento. Favorável. Porque tem muita gente que não tem essa sorte, ao contrário, recebe mais cargas de condicionamentos novos que ela não conhecia. Aumenta mais o condicionamento e fica mais difícil de chegar a essa... Pode embotar a pessoa, pode fazer a pessoa se condicionar com rótulo psiquiátrico e com a ideia de que vai ter que tomar um determinado tipo de remédio para o resto da vida, como a gente já viu vários casos aí. Bom, mas vamos lá. Essa questão da crise iniciática é uma crise em que alguma forma de condicionamento ou de estado de condicionamento que você se encontra, chega a um ponto de saturação. Então vamos lá. Você está condicionado a fazer uso de drogas. Tenha um prazer durante um tempo. Aquilo te ajuda. Qualquer tipo de padrão obsessivo compulsivo. Droga, jogo, álcool, sexo... É, até se mostrar insatisfatório. Até que ele chega num ponto de saturação. Não dá mais. Você fez uso do que podia usar. Então aí vem a crise iniciática que faz você iniciar um processo de se descondicionar do uso disso para sentir alguma forma de equilíbrio na existência. Então eu percebo que quando você tira esses padrões de comportamentos obsessivos compulsivos que são os mais grosseiros... Localizados. Os mais grosseiros, os mais primais ali, você, ao se restabelecer dele, quando você percebe que não tem mais condicionamento, aquilo lá não tem mais poder para te governar, você começa a recuperar essa sensibilidade que nós falamos, que foi perdida nas ambientações e no próprio processo de condicionamento ao longo da vida, você vai recuperando essa sensibilidade. Ela vai ficando mais apurada e ela vai dando condições de você entrar em níveis mais sutis de percepção de condicionamentos que você nem fazia ideia que eram condicionamentos. Então, quando você tem a percepção dessa nova forma de condicionamento que nunca foi vista por condicionamento, instala-se outra crise iniciática. Exatamente. Para cada padrão obsessivo de comportamento que é identificado, tem uma crise. Você percebe, então, que a crise iniciática não é um ponto localizado no tempo. Então, ela vai ocorrer em todas as fases de descondicionamento, do processo de descondicionamento. Cada consciência que surge de uma forma de condicionamento, você passa o mesmo processo que tem lá inicialmente, a negação, a tentativa de controle, de negociação, o sentimento de impotência, rendição, aceitação, é o mesmo movimento. Então, a crise iniciática está acompanhando o tempo todo as várias formas de percepção de condicionamento. Aí, o que eu percebo é assim também, que no início desse processo de descondicionamento, as primeiras crises que você tem, vai, os primeiros anos que você está... É só a gente lembrar os primeiros anos nossos de busca, em que você vai primeiro buscar em vários sistemas de crença organizado, até que deu sorte e encontrou o grupo dos anônimos. Esses primeiros anos, é impossível você ficar sozinho, porque você não tem nenhum conhecimento do que está ocorrendo com você. E mesmo porque é muito forte o condicionamento de você não ficar sozinho, né? Principalmente em todos esses lugares que a gente passou, é muito forte isso. Nesse momento, você viveu uma vida inteira se sentindo gozado e tentando se ajustar aí, tá? Você nunca teve ideia do que era isso daí? Não. Nunca teve ideia. Ninguém te deu informação sobre isso, que existe isso, que existe um momento de crise, que existe depressão. Não, você até ouviu falar, mas, meu, não fazia parte do seu contexto de vida. Quando você tem essa crise iniciática primal aí, é impossível entender o que está se passando contigo. Os medos, as ansiedades, os sintomas, a insônia. Aquilo é tudo novo pra você. Eu fui entender isso aí muitos anos depois, quando eu estava em outros lugares, né? Então aí você precisa, inevitavelmente, de um grupo. Então, quando bate aquela inquietude tremenda, aquela ansiedade tremenda, você tem um lugar pra você correr. É, eu fui entender nos anônimos. Certo? Ah, achei minha praia, aquela coisa. Então você sai correndo. É. Aí você chega lá, você encontra o grupo, né? Ou você encontra um terapeuta, sei lá, tem gente que foi pra terapia, etc. Cada um tem um caminho, existem vários caminhos. Então aí o cara tem alguém onde ele se sente amparado e que passa materiais pra ele, passa informações pra ele, é onde ele pode começar a entender o que é que está se passando com ele. Primeiramente entender o que é que está ocorrendo com ele, o que é aquilo. Então, dependendo do lugar que ele for, ele vai receber uma informação que pode embotar mais ele. Pra outro, pode embotar ele num sentido que, se tiver sorte, lá na frente vai perceber que era uma forma de condicionamento pra sair de um condicionamento. Então, tipo assim, uma vez doente, mental e emocional, sempre doente e emocional, e você vai precisar de uma programação pro resto da sua vida. NA é pra vida toda, AA é pra vida toda, Irmandade é pra vida toda. Ele não te dá a possibilidade de você perceber que você não nasceu doente, você não nasceu condicionado, você não nasceu neurótico, você não nasceu adicto, você não nasceu alcoólatra, você não nasceu um jogador, você não nasceu um compulsivo por sexo e relacionamento. E isso foi uma manifestação que ocorreu e que se identificou por determinado período de tempo. Então, esses ambientes não mostram, eles falam de cura, mas cura em que sentido? Se abster só do padrão, isso não é a cura, tem que recuperar o quê? Com esforço, né? Abster com muito esforço, com muita... a gente conheceu pessoas aí que morreram com vontade de beber. Em que lugar que você passou que alguém vem e coloca assim, olha, pro cristianismo, por exemplo, você fala, vou buscar a salvação. Salvação do quê? Ah, vou me recuperar dentro dos grupos, recuperar é o quê? O que é que eu preciso recuperar? Recuperar a pessoalidade. O que é que eu preciso recuperar? Deixar de fazer o uso desse padrão de comportamento e permanecer nessa estrutura... Egoica. Que em si é dependente, ela vai deixar essa dependência, já falamos isso várias vezes, vai migrar pra outra ou outras. Aí de um lugar você vai pra outro, pra cuidar dessas dependências, dessas obsessões compulsivas. Porque enquanto estava preso com aquela dependência, não conseguia ter energia pra correr atrás de outras dependências. Aí deixa daquela, você fica isento daquela dependência e vai pra outra. Vai desenvolver tudo que você não desenvolveu antes. E sem perceber, começa a ir pra outros padrões. A gente já falou sobre isso. Então, a partir de que momento você tem informação de que, não, peraí, existe aí uma natureza exata, incondicionada. A partir do momento que você ouve isso pela primeira vez, isso bate, cala fundo, que tem alguma lógica nisso, em um sentido, isso leva pra outra percepção de mundo. Quando você tem a informação, como você, por exemplo, quando foi pro AA, você recebeu a informação do AA, sobre o alcoolismo. Quando você chega aqui e você recebe a informação desse eu ilusório ser uma ignorância herdada, primordial. Você recebe essa informação de que você não é esse eu ilusório. Que há uma natureza exata, incondicionada, que está por trás disso. Quando você recebe essa informação e recebe a informação de que essa exata natureza, por ser incondicionada, ela não depende de nada. Ela é psicologicamente autossuficiente. E recebe a informação de que esse eu ilusório não se sustenta e precisa sempre de uma formação, de uma dependência, mesmo que seja dependência na ideia de um Deus, de um grupo, de uma programação, de um sistema de crença. Quando você recebe essa informação, algo dentro de você te mostra que você precisa desenvolver essa capacidade de ficar com essa inquietude, que é a inquietude que te fez usar a droga, que te fez usar o álcool, que te fez usar o sexo, que te fez usar o trabalho compulsivo, que te fez buscar por algum padrão obsessivo compulsivo. Essa ansiedade que está aí, que te leva a procurar cada hora uma obsessão. Quando você recebe a informação do materialismo espiritual que você colheu para sair do materialismo sensorial, e que tudo isso... Você vê, tudo com a dependência do sensorial para o espiritual. É tudo doação psicológica de fora. Emocional, é tudo... O sexo é uma doação psicológica de fora. Uma doação psicológica e sensorial. O álcool, psicológico e sensorial. A espiritualidade, os textos, os gurus, é uma doação psicológica e também sensorial. Sim. Quando você percebe que você tem que se abster de tudo isso, inevitável surgiu o quê? Surgiu essa ansiedade, essa profunda inquietude. Ela sempre existiu, na verdade, porque ela que te fez buscar tudo isso. Mas aí, mais do que nunca, ela está evidente. Porque não tem mais nada onde se pegar. Não tem mais nada onde se apegar. A coisa está ali. Você não tem mais... Sozinho mesmo. Ali é a solidão chegando mesmo. E essa ansiedade se faz mais do que nunca presente. Isso. Junto com angústia, com insatisfação, com tédio. Vai surgir tudo que é o background psicológico seu. Vai surgir toda a carga somática, sensorial da sua psique. Vai subir. O que você sempre tentou evitar, desde a chupeta, desde a mamadeira, desde o colo da mãe, desde a tela da televisão. Então, assim, para quem está vivenciando... Tem muitos que chegam nos nossos áudios, eles não tiveram ainda contato com nenhuma escola de 12 passos, programa de 12 passos. Muitos não tiveram essa formação de base emocional que essas escolas de anônimos dão. Não desmereço outras escolas, mas dentro da nossa vivência eu desconheço algo que deu uma base tão grande do processo mental, emocional e compulsivo como esses grupos. Mas existem alguns materiais que ajudam bastante o indivíduo a entender o que é que está ocorrendo com ele. O que é essa crise que surgiu sem ser esperado, sem ser convidado. E que desmontou toda a percepção antiga de mundo. Que desmonta por completo todos os objetivos que tinha. Tudo que estava sendo condicionado como vida. Então, acho interessante deixar reforçado para quem está vivenciando isso. Que tem algumas literaturas que são importantes nesse período. Um é aquele livro das leis da doença mental e emocional, dos grupos neuróticos anônimos, o livro vermelho. Em especial, eu estou dizendo isso no sentido de acompanhar esse conteúdo que a gente está fazendo. Do pensar compulsivo, da observação passiva não reativa. São dois livros, ou melhor, até três livros que a gente pode citar. Que é daquele casal, a Cristina Groff e do Stanislav Groff. Então, que seria a sede de plenitude, o vício, como busca espiritual. E o livro Emergência Espiritual e o livro A Tempestuosa Busca do Ser. Que, inclusive, esses livros, eles dão uma explicação interessante sobre o que é essa crise. E passa também a informação para os familiares, que é algo muito importante. Porque ninguém entende, né? Fica uma coisa muito... Se o familiar não entender também o que está ocorrendo com esse momento de crise, que leva para o descondicionamento, ele pode condicionar o indivíduo que está passando por essa crise a um processo que vai tampar essa crise. Não vai deixar essa crise trazer todo o seu potencial. É, vai abafar, vai abortar, né? O processo. Do mesmo jeito que você fez uso daqueles padrões de comportamento obsessivo-compulsivo, que eles funcionaram como uma droga durante um período para você ter um certo prazer, ter uma certa estabilidade emocional, conseguir se ajeitar dentro... Então, tipo assim, eu não consigo dançar, mas eu tomo um pouquinho de álcool e eu viro Fred Astaire. Para se descontrair ou para reprimir, sei lá, e chegou um momento que você não consegue mais fazer uso daquilo, a mesma coisa ocorre com aquele que é sério e vai fundo nas práticas espiritualistas. Aquele que não fica preso só na literatura de um grupo de anônimos, por exemplo, porque também existe esse condicionamento dentro dos grupos anônimos, que você tem que ficar lendo só aquela literatura. Como nas igrejas, ah, você tem que ler sua Bíblia, não vai ler nada de fora. Se você não fica preso só naquela literatura, ou mesmo se você ficar naquela literatura, mas você for fundo nela... É, tem que esgotar todas as possibilidades que aquilo te oferece. Vai acontecer a mesma coisa. Aí você vai perceber que falta... Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá com as drogas. Se você esgotar tudo, você vai ver, não, já não me... Aqui não tá dando liga, tá faltando, não me tá dando as respostas que eu preciso. Formar uma dependência que não tá me alimentando mais. Porque aí você consegue perceber a dependência que tá com aquilo, e ver que aquilo já é falso também. Quando você consegue perceber o falso daquilo, já não, não, isso já não me supre, não supre mais as minhas necessidades. As necessidades infícitas que eu tenho. Você chega ali num ponto em que você percebe aquela coisa assim, meu, ninguém tá me falando o que eu quero escutar, e ninguém tá escutando o que eu tô querendo dizer. Ninguém tá entendendo o que eu tô querendo falar. Ficar falando de um passado morto não tá resolvendo as questões que eu tô tendo aqui, que eu tô vivenciando nesse exato momento. Já não funciona mais. Então é a mesma coisa. Esses grupos, essas doações psicológicas, todas elas são percebidas como drogas, drogas aqui eu tô falando no sentido de droga, de droga de remédio, que não dá mais pra usar. Perdeu o efeito. Perdeu o efeito. Cumpriu, ou melhor, cumpriu o efeito que tinha. E mostrou uma dependência que precisa cair por terra, se é que você quer recuperar esse estado de autonomia psicológica, de autossuficiência psicológica. Uma percepção da realidade que não está condicionada nem pelas próprias experiências incompletas pessoais do seu passado, nem com a assimilação que você teve das experiências psicológicas de terceiro, que você nem sabe se elas foram completas. Se foram reais mesmo, como estão sendo ditas. Certo? Então você percebe, não, opa, preciso me abster de tudo isso. E aí é óbvio, quando você vai se abster disso, inevitavelmente vai vir um padrão de sintomas físicos, emocionais, de estar se abstendo de tudo isso. E aí sobe o quê? Sobe todo o seu background psicológico. Vem à tona. E é interessante que você comece a perceber, como foi formada uma base emocional, como houve aí nesse processo de descondicionamento uma imunização da razão, a razão foi sendo imunizada de crenças, de conceitos, de achismos, você começa a entrar num nível de sensibilidade tão grande que você começa a perceber que esses sentimentos que você está tendo agora aqui, essa inquietude, esse oco, esse vazio, essa incompletude, essa solidão, esse sentimento de tristeza. Angústia, ansiedade. Toda essa coisa, essa variante de coisas, você começa a perceber em flashes que sempre teve presente na sua vida. Só que você não conseguia, você não sabia o quê, você não conseguia ver, você sentia, mas você não conseguia ver, não conseguia definir o que era aquilo. Exatamente. Então, quando a gente teve contato no primeiro momento com as escolas iniciáticas, então aquilo, a própria literatura falava tudo aquilo que... Eu lembro quando eu li o livro vermelho, ele dizia tudo o que eu era ali, tudo aquilo que eu não conseguia ver, que eu não conseguia definir, que eu sentia, ele expressou fantasticamente. E aí foram as literaturas que foram vindo, os pensadores que foram vindo, os ensinamentos. Aí é muito interessante perceber também, nesse momento, como vai ficando sutil, porque você vê o sentimento se instalar, vê o pensamento se instalar, e vê o impulso emotivo, que é o mesmo impulso emotivo reativo que tinha no passado, que fazia você correr para o colo da mãe, para a chupeta, para a mamadeira, para a TV, para o jogo, para comprar... Para todas as coisas que você correr, você consegue identificar que tanto o sentimento que você tem, como o impulso de fugir desse sentimento para alguma coisa externa, é o mesmo. Sempre teve presente. Mas como eu não tinha condição de ver... Aí você sucumbia àquilo, ao que vinha. Não tinha condição de entender o que estava sendo visto, sem julgar, não havia uma compreensão daquilo. Não, e era um julgamento bárbaro, né? E aí o que tinha? Tinha a reação. Inevitavelmente tinha uma reação. Muita dor, muito sofrimento. A própria palavra está falando reação, ou seja, uma alimentação daquilo que sempre foi a ação lá atrás. Uma ação em ré. É, a reação é uma ação através do conhecido, daquilo que é velho, daquilo que já está morto, que não faz mais efeito em nada, né? E aí, quando você identifica isso, é muito interessante que você vê o pensamento, vê a emoção, vê a psicosomatização que está ocorrendo no organismo, vê o impulso que a mente pede, faça isso, faça aquilo, e perceba, ao mesmo tempo, que isso sempre esteve presente, consegue ver, inclusive, como é que as ruas que você correu para tentar sair disso, e aí você percebe que não precisa fazer nada, e que é tudo mentira, porque não está ocorrendo absolutamente nada. É só uma projeção. É só uma projeção. E aí você vê esse pensamento, esse sentimento, e essa psicosomatização, dissolver por si só, sem esforço nenhum da sua parte. E aí, daqui a pouco, vem outro conteúdo desse background psicológico, se manifestando de outra maneira, mas com o mesmo padrão, e pedindo o mesmo padrão, de reação. É, porque tem um padrão, é um padrão, funciona através desse padrão. E você identifica tudo isso, identifica esse padrão, e se abstém de alimentar esse padrão. O que ocorre? Você percebe dissolver também. Então, eu percebo que o que está ocorrendo nesse momento, em que você está tendo, inclusive, essa síndrome de abstinência de todo esse conteúdo, porque você, inclusive, percebe que você fica usando como um modelo de fuga do sentimento que você está tendo, inclusive esses textos de níveis que apontam para fora da pessoalidade, que apontam para a transpessoalidade, e fica correndo de si mesmo através desses textos. E aí você percebe, quando você percebe isso, forçosamente, você tem que ficar com você. Você cai naquilo que os titãs falam naquela música deles. Não fuja da dor. Fugir da dor é fugir da própria cura. Então, veja, não se trata de masoquismo. Ao contrário, é perceber que vivenciar essa dor original, que é a perda de contato com a sua exata natureza, para se identificar com um eu ilusório, dependente, sempre de circunstâncias externas, para um bem-estar momentâneo, efêmero, passante, ficar com isso é a única possibilidade que se apresenta. E essa possibilidade não tem nenhuma imagem do que pode ser se você ficar com isso. A única imagem que você tem é de que se alimentar as mesmas coisas, você já sabe o resultado. É permanecer onde você está nesse exato momento. Não reagir aos padrões, não se... É quebrar o padrão, né? Percebendo isso, a coisa já vai quebrando, já vai perdendo a força muito, muito, perde demais. Aí não tem mais aquele sofrimento, aquela dor, aquela coisa. Tem esse oco, tem essa insatisfação, essa angústia, essa ansiedade que bate aí, né, tal. Mas você sabe que não adianta alimentar o padrão, não adianta você dar uma sequência para esse padrão, não adianta. Você já sabe que é falso. Então já não tem o esforço que tinha no início, porque no início foi muito difícil romper com esse padrão. Sim. Muito difícil. Então hoje não, hoje tem ali uma maturidade, uma coisa que você percebe e mesmo que a mente venha ali com as sugestões, com as coisas, não, nada a ver. Você já sabe, aí é bem aquela frase que a gente mais usa, né, do Matrix. Você sabe onde essas ruas vão andar? Não tem como. Sabe que aquilo não funciona, não funciona mais. Pode ter funcionado lá atrás, quando a gente não tinha conhecimento desse padrão. Agora não adianta mais, agora esquece. é ficar com isso mesmo, ficar com o que é, com o que é. Isso que está se apresentando, né, nesse momento. Sem cair na coisa, piegas de aqui, agora, aquela coisa, achar que eu... Sem isso, nada disso. Muito tipo de droga. Não, que também... Se a pessoa for muito séria, parar na frente do espelho e perceber, onde é que eu estou chegando com essas firulas mentais aí? Eu sou feliz mesmo? Pois é. Eu sei o que é liberdade, eu sei o que é um estado de ser não-dual. Mas é ficar com o que está se apresentando no momento. Exatamente. É isso que eu tenho lidado. Com aquilo que está se apresentando. Vamos ver o que você faz. E vamos que vamos. A observação continua. É aquela coisa, a observação continua com o Frades. E mais vai sendo revelado. É o que a gente tem, que tem dado resultado, entre aspas, o resultado, porque também não chegou a um fim. Não, tem sustentado essa autonomia psicológica. Exatamente. Mas tem dado condição de não estar mais correndo atrás de pessoas, de lugares, de circunstâncias externas, para poder ficar comigo mesmo. Não, hoje não. Hoje eu consigo ficar. É um louco que dá para a gente ficar com ele. Dá para ficar. Mesmo sabendo, é isso. Não, hoje não.